Primeiro torneio do aniversário da cidade E o assunto é empreendedorismo Excelentíssimo senhor presidente Nequinho de Sante Passa o outro microfone pra ele aí, alemão, por favor Melhor Não é o microfone que é baixo, ele que é um pouquinho alto Senhor presidente Nequinho de Sante Os senhores vereadores que compõem a mesa diretora Meus colegas, uma vez vereador, sempre vereador Vereadores aqui da Câmara também E aqui eu faço uma saudação na pessoa do líder do meu partido Vereador Marcos Dutonho Quero também, não sei como dizer Render minhas homenagens à família Porque isso é uma homenagem, mas uma homenagem triste A família do Ricardo de Aquino, uma justa homenagem Dica-se de passagem Mas eu tenho certeza que vocês não gostariam de estar aqui presentes Recebendo essa homenagem no dia de hoje Mas, infelizmente, são coisas que acontecem Nessa cidade, nesse país aqui Que a gente, às vezes, não sabe nem porquê Quero também cumprimentar o público presente A imprensa A todos Aqueles que nos veem, nos ouvem Pela internet, pela TV Câmara Mas o motivo da minha presença aqui Na verdade, é render uma homenagem A essa Casa de Leis A todos os vereadores dessa Casa de Leis Como todos sabem Nós Fomos Afastados do exercício da Prefeitura e da Vice-Prefeitura Através de uma decisão judicial Que indeferiu o registro da candidatura do prefeito César Minha como vice Na verdade Se formos fazer uma análise Essa decisão Já deveria ter sido proferida Antes da realização das eleições A nossa justiça tem que mudar Agradeço a vossa excelência Estava inscrito para falar Por Oswaldo Luiz Oliveira Borrelli Doutor Antônio Tito Costa Que não vejo aqui Então Pois não Ele até Dirigiu a imediência relatora Um pedido de adiamento Por conta de outro compromisso Que o impossibilitava de estar presente Doutor Tito Hoje está com 90 anos de idade Houve uma inscrição por telefone Hoje, 21h05, às 14h45 Mas como não está presente Eu devolvo portanto a palavra A iminente relatora Parece que você, senhora presidente Que Na verdade Ele encaminhou um pedido Pedindo um adiamento Mas vossa excelência Já tinha Até adiado Na outra oportunidade Acho que por três sessões Há pedido também Desta Desta parte E por isso Que eu estou prosseguindo Aqui no julgamento Pois não Está com a palavra Indeferida Quando A mesma justiça Que nos tirou Esse direito Nos concedeu O direito De participarmos De uma eleição E nos diplomou Como prefeito E vice-prefeito Eleitos Desse município É uma coisa Que só acontece aqui É um absurdo jurídico Ou vamos mudar A legislação Olha A inscrição Para participar De uma eleição É um ano antes Aí Até a realização Da eleição Tudo tem que ser julgado Até a última instância Eu também quero quebrar O protocolo aqui Presidente Porque eu ia me escrever Na tribuna Como essa câmara Que é uma câmara amiga E da oportunidade Eu não posso deixar De dizer Na fala do Borelli Que eu respeito muito Como vereador Que foi comigo aqui Secretário municipal Que foi dessa cidade E ex-prefeito Isso que está acontecendo Em novas eleições Não é só em Santana de Parnaíba É em várias cidades Do Brasil O porquê disso? Porque hoje Se aplica A ficha limpa Se não fosse o Silvio Se fosse o César Ia com a mesma coisa Ia entrar Com o mesmo recurso Se está demorando Porque os dois Contrataram Os melhores advogados Do Brasil Os dois E ficou Estica pra cá Estica pra lá E hoje Acabou acontecendo Não podemos passar Falsas informações Pra nossa população Chega Basta Eu não sei Quem vai ser O prefeito De Santana De Parnaíba No futuro Mas não podemos Mais brincar Com a nossa cidade Principalmente Faltar com respeito Naquela tribuna Eu não aguento mais Eu fiquei calado Todo esse tempo Na câmara municipal Escutando Porque eu sabia Que a cartilharia Era em cima de mim A turma enxerga aqui Silvinho Na testa do Reis Mas eu sou o Regis E de hoje Em diante Eu vou cobrar Tudo O que for falado Nessa casa Que é teatro Que é isso Que é aquilo Porque nós temos Que ter responsabilidade E te parabenizo E te parabenizo E bonequinho Nós temos Nossas diferenças Eu e você Você sabe disso Mas eu te parabenizo Pela sua posição Pelo presidente Que você está sendo Pela união Que o senhor está formando Nessa câmara Porque essa câmara Estava totalmente Desunida Totalmente Eu demorei Oito meses Para subir Nessa presidência Para participar Da reunião O Elvis Sempre participou Aquilo que eu sempre falei Nem para ouvir o não Eles me deixaram E hoje E hoje Vereador Amâncio Eu quero Pelo menos Eu estou feliz Que até o não Eu estou escutando Eu queria Só participar Parabéns Nequinho Parabéns Desculpa De sair fora Do projeto Como todos os senhores Saem Regimento interno Dessa câmara aqui Foi jogado Na lata do lixo Desde janeiro O regimento Dessa câmara municipal Foi jogado Na lata do lixo O senhor rasgaram O regimento interno Que tanto nós Trabalhamos aqui Eu vou respeitar Cada um Dessa casa Como eu Serei respeitado Obrigado Desculpa Os presentes Pelo desabafo O fato Eu Plenário Por favor Por favor O plenário Não se manifeste Porque não é regimental Desculpem O fato Do vereador Desabafar Eu dei a ele a palavra Como daria Qualquer um outro Nós lá Na sala da presidência Tivemos um entendimento Que não teria tribuna Acabou tendo Acabou tendo Então O resto de perjudicado Teve a palavra Vereador E outros que Também teriam Eu subi Nessa presidência Para ser um presidente Democrático Estou aqui de passagem Mas quero deixar Nessa passagem Boas lembranças Boas recordações Primeiro torneio Do aniversário Da cidade O assunto É empreendedorismo Do aniversário Boas lembranças Boas lembranças Pois são Bem-me Saque Quintana Boas lembranças Saque